Salve quebrada, eu sou o Daniels e este é mais um Papo Semanal, pra quem não sabe, o Papo Semanal é um quadro que é recente aqui do canal e basicamente nós vem aqui toda semana e fala sobre algum assunto ou da semana ou vários assuntos da semana, então nós troca um papo aqui direto. Então é opinião, crua, é isso daí mesmo, algumas vezes nós falamos algumas coisas meio doidas, basicamente é um papo um pouco mais aberto, né, é um bagulho um pouco mais direto. Então não espere pesquisa, não espere estudo, não espere nada, é só a opinião e não gostou, dá a sua opinião também e é isso daí, vambora. E como já era de se esperar, o Papo Semanal dessa semana é pra quem mais movimentou essa semana, na real movimentou até o mês, porque a Ebony fez uma diz pra várias pessoas do rap e basicamente isso fez com que o rap nacional tivesse um surto e pirasse e que todo mundo falasse e eu vou falar dessa diz, mas também vou falar das reações, porque o mais legal é as reações. A diz tá lá, tem várias análises, há vários react, mas o mais legal é a reação. Então vamos começar falando da diz. A diz tem o nome, espero que entendam, e o engraçado é que as pessoas não entenderam. Basicamente a diz foi feita pra questionar a posição das mulheres, né, as mulheres do rap no hip hop e no rap nacional, que é extremamente excluídas, algumas são muito melhores do que alguns raps que são estourados, mas são excluídas, invisibilizadas porque são mulheres, basicamente. Isso acontece bastante, inclusive eu lembro que a Cristal soltou um trampo chamado Ambição, e pra mim naquele ano, aquela música foi a melhor música do ano. E não foi uma música que estourou, foi invisibilizada, justamente porque a Cristal é mulher, mas o trampo era fino. Mas voltando, a diz tinha esse propósito de debater o espaço das minas, mas também a diz tinha como propósito também, falar sobre esses fãs de rap, que não são fãs de rap na real, e sim fãs de rapper, que idolatra o rapper. Então eu acho que essa diz foi muito mais pra os fãs desses rappers que idolatra eles, do que pra esses rappers em si. O nome da música é Espero Que Entenda. Então, tipo assim, era se esperado que as pessoas entendessem, mas eles não entenderam e fez justamente o que a Ebony esperava, que era pegar o seu ídolo, colocar num pedestal e tentar atacar a Ebony de várias maneiras, falando que a diz dela é fraca, falando que a música dela é fraca, e falando que é lacração. E gente, pessoal, num rap falando que é lacração é ridículo, sacou? Porque pra mim, essas pessoas que falam que essa música é lacração, seriam as mesmas pessoas que falaram que solicitam a lacração, e seriam as mesmas pessoas que falaram que a música Sobrevivendo no Inferno seria a lacração também. O álbum Sobrevivendo no Inferno. Não existe música Sobrevivendo no Inferno, né? Então, alguns fãs desses rappers provaram o ponto que a Ebony queria provar na música. Esses fãs fizeram igual o garota K-pop que gosta de BTS, igual o jovem que gosta da Telo Switch, Swift. Então, basicamente, provou o ponto. É exatamente isso. São crianças, adolescentes que são fãs de rapper igual como se fosse K-pop. Então, essas pessoas não são fãs de rap, e sim fãs de rappers. Isso já foi questionado uma vez pelo próprio Bach. Amam MCG, não hip hop. Você ama o rap próprio. Então, a pessoa não entende por que ela ficou ofendida. Fã de rapper, baba ovo de rapper. Por que você ficou tão ofendido, e o próprio cara que foi atacado não ficou tão ofendido assim? Porque o ataque era pra você? Porque a melhor forma de atacar um idólatra é atacando a pessoa que ele idolatra. E, tipo assim, ela idolatra essa pessoa como se essa pessoa não tivesse erros nenhum. E é um bagulho bizarro. Eu sou meio contra isso. Nós tá aqui no YouTube, nós fala de todos os rappers, até gente que gravou comigo, que é parceiro meu. Quando erra, quando tem algum bagulho que eu discordo, eu discordo. E ponto. Igual a parada do Baco com a Luísa Souza. Eu fiz um vídeo aqui, eu falei sobre isso, tá ligado? Do xamã também. E não é como se nós não gostássemos desse rapper, tá ligado? Basicamente, é que nós temos opinião, saca? É simples, nós não idolatra. E eu tô falando de nenhum, exatamente nenhum. Eu sei que tem um bagulho assim pelo Racionais e também pelo Sabotage, mas eu tô falando de nenhum, tá ligado? Quando nós discordamos, nós discordamos de ponto. Nós falamos que nós discordamos de certo ponto e já era, acabou. Não tem isso. Agora, vamos falar um pouco da reação dos rappers citados, porque eu não sei se eu gostei ou não gostei disso. Eu sei que a cena hoje é bem mais madura do que na época de suicídio. Na época de suicídio, os caras lá, né? O Baco e o Diomedes, eles vieram falar sobre um problema e eles citaram nomes pra evidenciar esse problema, né? Pra ficar mais claro e pra música bombar de fato. Não só pra bombar a carreira deles, mas pra bombar esse problema que o Brasil tinha de focar, né? Todo o nicho artístico, até hoje tem. Todo o nicho artístico é muito mais entre o Rio de Janeiro ali e São Paulo, então meio que o eixo, tá ligado? E naquela época, a cena era muito menos matura. Tinha vários rappers que, pelo amor de Deus, ainda bem que esses rappers não são tão famosos mais, que são rappers que eram estúpidos e burros pra caramba. Então, basicamente, eles não entenderam a proposta e atacaram de volta. E, tipo assim, quando o ataque foi bom, até ok. Acho que a música Descarrego do Nocivo é uma música boa. É uma música que, com o tempo, ficou ultrapassada, que nós falamos, caralho, Nocivo, você até atacou bem, saca? Mas, basicamente, você já tava errado já no começo, no início de não ter entendido o que os manos queriam falar. Mas existe diz que foi ridícula. A diz do Costa Gold, que ela... Qual que era? Su Tá Vivo? Porra, que música ridícula. E era engraçado como, na época, também tinha essas pessoas que eram fãs de rappers, que eles pegavam essa música do Costa Gold e falavam Nossa, o Costa Gold fez uma diz, massa! Porra, a música era extremamente ruim, cara. A música era extremamente ruim. Cara, e, tipo assim, não é tipo um bagulho que nós tá revisitando agora e falando que a música tá ruim, porque quando você revisita a música de longe, você entende que a música era ruim. Não, a música era ruim naquela época. Eu ouvi aquela porra e falei, é ruim. Mano, mas, by the way, voltando ao assunto aqui, mais o que eu queria falar é que, depois de Solicídio, a cena ficou muito mais madura, né? Então, quando vem uma diz dessa, né? A pessoa tenta entender, né? Os rappers citados tenta entender um pouco mais, né? O contexto da música, o por trás da música, a problemática da música. E não só ver o bagulhinho lá e falar, ó, me atacou, tô atacando de volta. Saca? Mas, ainda assim, eu não sei se eu gostei dessa reação, que foi uma reação de café com leite. Saca? Quando você era criança, e aí você ia brincar com os meninos que eram mais velhos que você, era adolescente, só que você só tinha uns seis anos ali, e aí eles falavam, ó, é café com leite, então não vale pegar ele. Basicamente foi isso que eu senti um pouco de alguns rappers. Eu sei que alguns rappers, eles não se sentiram ofendidos, por exemplo, eu acho que o BK, o BK viu aquilo ali como algum gesto, um pouco mais de gratidão, porque chamar de pai, de velhinho, de sabedor, não é um bagulho tão ruim assim, saca? Mas tem alguns rappers que eles se ofenderam, de fato, saca? Eles se mostram ofendidos, teve alguns que deu pra perceber que o cara sentiu, só que ele escondeu. E eu não queria isso, eu queria que no mínimo o cara se defendesse. Eu acho que, acho que é mais digno se defender. Isso me lembra bastante quando eu tava assistindo jogo de futebol e tava sendo um massacre, né? E basicamente o cara lá, o narrador, ele falou, isso é respeitar o adversário, saca? Respeitar o adversário é você colocar a bola no campo e jogar e continuar ganhando e continuar fazendo gol. Você parar de fazer gol porque tá 5x0, isso é falta de respeito com o adversário. Então eu queria ver alguns deles atacando ali, alguns eu sei que não ficou ofendido e alguns ficou ofendido, mas não quis falar e eu não sei se isso é muito bom ou ruim. Sinceramente, eu queria que essa diz movimentasse um pouco mais, que não fosse só uma diz que daqui a alguns anos vai ser esquecida. Eu queria que isso fosse debatido, então por isso que eu queria que os outros rappers respondessem e tudo mais e movimentassem a cena em geral, né? Até pra outras minas aparecerem e tudo mais, né? E eu digo isso pra todos, porque é tipo assim, mano, tem alguns caras que falam, porra, legalzão, olha. Olha a Ebony, legal. Da hora, Ebony. Pô, estourou. Mas depois vai acabar não fazendo nada por isso, vai acabar te falando, foda-se, a vida continua. Por exemplo, até pra mim que tem um canal aqui, seria mais interessante eu tentar trazer algumas minas aqui, né? Pra falar sobre elas. Sempre também tentando conciliar com o meu trabalho, que querendo ou não, eu trabalho em cima do hype. Se não tiver hype, fica difícil pra nós, saca? Mas dá pra encaixar sim, eu já fiz algumas vezes, mas eu vou tentar fazer mais vezes aqui. Então, eu queria que movimentasse um pouco mais. Eu estou aí pra ver, tá muito recente, a Diz saiu ontem, mas vamos ver o que vai acontecer nessas paradas. E eu também não queria que acontecesse igual aconteceu com o Solicídio, onde esses dois rappers do Nordeste ficam extremamente famosos, mas basicamente abriu porta pra poucas pessoas. Mas você entende que abriu porta porque provavelmente o Matoê não iria nascer se não tivesse Solicídio e tudo mais. Aquele efeito borboleta. Mas, sinceramente, eu acho que a Solicídio, né? Os rappers da Solicídios deveriam ter feito mais pelo Nordeste, deveriam gravar mais com a artes do Nordeste. Mas é isso que eu queria falar, família. Hoje tá muito calor aqui, tá muito calor, liguei o ventilador, tô gravando à tarde, o bagulho tá 33 graus, mas é isso que saiu. Espero que goste. Até a próxima semana com mais um Papo Semanal ou até essa semana mesmo, porque algumas vezes nós faz dois. E é isso, falou.